Bate as minhas cintas, eu tenho hype Brilho na cinta, glock no filme Wild Bate as minhas cintas, matem o tempo Tá indesguda de fico, já é dia de pão Bate as minhas cintas, eu tenho hype Brilho na cinta, glock no filme Wild Desmantem o tempo, matem o tempo Tá indesguda de fico, já é dia de fico Bate as minhas cintas, matem o tempo pra xing Cinta da off que hoje nós tá cheio Vai pro loto, tá pro loto, faço de beat Tem que ficar pesado no céu e ama no beat 1, 2, 3, beat, saco na estrela 1, 2, 3, estela, bota, nós pega Só por causa do burro Beat lhe apresentou, você pergunte Enquanto eu fiz, vou pro baile na tela Pelo da lente, espelho das cadernas Tô brincando, se moscas, nós de quebra Quando você é boy, nunca foi pra casa 2, 3, 1, 2, 3 Beat, cê é do quente, nesco Pensa lá em casa, mas não sobe o pato Vai dançar porque amanhã Cê fala tanto de jovem, cê fica transformando Para de ser dulce, além de pôr, cê é falso Cê paga de bandido, cê paga na internet Na quebrada, todo mundo sabe quem é ser fostado Cê paga todo mundo, cê escreve a mão Eu cito o seu nome mesmo, fã de graça pra você Que não saia de fudir, cê é o resultado Mano, deve ser puro, cê nunca vai crescer Sarra na umbela, vadia, cachorra Baile do belga, te deixa sem roupa Você é grupo e não beija minha boca Paga um blog job, cê afoga na rola Traje de a cara no peito Tchau Tchau